na mira do Cleiton. Apoio, esquinão promoção, vendas de bebidas, aluguel de mesas e recarga para todas as operadoras de celular. Fone nove nove vinte e cinco cinquenta e três zero oito. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop. Fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Flash eletrônicos, sua nova loja de eletrônicos. Fone nove nove meia meia um cinquenta e nove trinta e quatro. Vitrine da moda, confecções, cama, bês e banho de dez a sessenta reais. Fone nove nove meia trinta meia cinco meia três. Rede de supermercado, top um, top dois e top três. Lugar de comprar barato. A Informa Academia tem parceria com a Gimpers, a maior rede de mensalidade online do mundo. Contato nove 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 meia um vinte e oito zero sete. Estamos no início da rua Bahia, onde ontem, né? Populares reclamaram sobre o esgoto que estava ocorrendo. Já foi feita a ordem de serviço pelo César, diretor da SAEM. Os vinos já estão aqui, ó, pra resolver a situação. Nesse momento, vamos estar conversando com o César, falando sobre essa situação e também das contas altas de água que estão chegando nas residências. Vamos agora, nesse momento, pra SAEM conversar com o César. Bom dia, a questão é seguinte, lá na rua dois, onde fomos ligar aqui pra nós, a partir de tarde, né? Então, nós tiramos a ordem de serviço, então, a equipe já tá a caminho pra solucionar esse problema. Então, a gente conta com a compreensão da população, quando existir algum tipo de vazamento de água, esgoto, lixo, procura o escritório do SAEM, procura o número que tem aqui de plantão, o WhatsApp é 9968-4297. Vamos lá, de novo, o WhatsApp pra gente colocar também depois. Mais uma vez aí, César? O WhatsApp é 9968-4297. Ele tá disponível 24 horas aqui, você pode mandar foto do local pra ficar melhor pra identificar o local e a gente tá sanando os problemas do município. Então, já roubar aí, daqui a pouquinho o problema será solucionado aí pela equipe da SAEM. Exatamente. Assim que ficamos sabendo do problema, a gente já vai logo. Não adianta as pessoas ficar falando em redes sociais, porque a gente não fica em redes sociais olhando o problema. Tem que ligar no SAEM pra melhor ser atendido. Muito bem, César. Também a gente viu nas redes sociais, como você acabou de citar agora, uma conta de água que passa aí quase 200 reais. As pessoas que vêem o seu consumo dobrando ou até mesmo triplicando, o que eles devem fazer, César? Exato. Nessa época de seca, existe muito esses problemas aí. O que acontece? A gente procura as pessoas, que as pessoas procuram o SAEM pra gente fazer uma releitura, fazer uma vistoria, pra ver uma real situação do problema lá. Porque a gente não consegue detectar o problema se nós não sabermos. Então, a gente precisa que as pessoas provoquem o SAEM, procuram o SAEM pra aqui, ó, a minha conta veio alta, o que que você pode fazer? A gente vai em volta, faz uma releitura, ou vê o que que poderá fazer. É bom trazer uma conta anterior também pra ser calculado as duas, César, ou não? Não, assim, ele pode trazer uma fatura aqui que a gente procura lá pela média, tira uma média que ele tem lá, vai ver o histórico dele, o consumo dele dos últimos dois anos atrás, e vai ver alguma divergência que poderá estar ocasionando esse problema. César, aproveitando o incêndio aqui, vamos falar da água, né? Sabemos que é um problema muito grave, como está o nosso reservatório? Sim, Cleiton, o reservatório, como a dia 20, nós começamos o rodízio, dia 20 de agosto, nós começamos o rodízio de abastecimento, e acredito que está obtendo resultado. E o que ocorre? Estamos reservando água pra que no futuro mais próximo não entre em colapso e cava água totalmente. César, precisamos realmente de chuva, senão provavelmente pode acontecer isso, né? Exatamente, se não chover daqui uns 15, 20 dias, vai ficando cada vez pior a situação, apesar que a gente está fazendo o rodízio de abastecimento. Aí o que nós poderíamos fazer? Endurecer mais o rodízio de abastecimento. Se não fazer o rodízio assim, o que vai acontecer? Mas tem que fazer um dia ou dois dias, senão vai ter subsequentemente ficando mais tempo sem água. Um, dois dias, três dias, então a gente tem que fazer esse rodízio. Se não chover daqui nos próximos 20, 30 dias. César, algo mais de formato da Senado de Viração do Oeste? Não, só agradecer a compreensão de todos, que a partir que nós fizemos esse rodízio, deu uma acalmada na situação, a população também abraçou a causa, estão conseguindo, não está tendo muita reclamação de falta de água, então acredito que a população também abraçou a causa e está ajudando no município também. Tchau! 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 Tchau!